Meus amigos, eu fiz um vídeo de uma maleta cheia de faca, vou estar mostrando para vocês quais são as facas, veja aqui ó, tá vendo? Essas facas aqui galera, são as facas que estão paradas, né, aqui, vou já explicar para vocês o motivo, antes vou virar a câmera para vocês verem direitinho, beleza? Veja só meus amigos, essas facas aqui, elas estão paradas por algum motivo, né, negociação com o comprador, com o cliente, um monte de coisa, vou mostrar uma por uma para vocês entenderem, então galera, vou explicar direitinho aqui para vocês, o tamanho da faca e o motivo delas ainda está aqui, tipo amontoada, viu galera? Ó, no caso essa daqui é uma peixeirinha, né, peixeirinha de 8 polegadas e meia, viu? Cabinho de micarta, eu fiz essa faca para um cliente e quando eu terminei de fazer ela demorou um pouquinho, eu não sabia mais quem era o cliente, não lembro o nome dele para me procurar no meu WhatsApp e eu acabei guardando ela, esperando ele entrar em contato, não entrou mais em contato para procurar por a facinha dele e está aqui ó, está aqui encostado esperando, no caso, vou ter que vender para outra pessoa porque ele não entrou mais em contato, se ele tiver vendo esse vídeo e entrar em contato antes de outra pessoa comprar, ainda continua sendo dele, entendeu galera? Toda ela estava dando mofo já na bainha, a faca já enferrujando, aí eu acabei de dar um talentinho nela que é para voltar ao normal de novo. Essa faca bem aqui é de um cliente, ele está esperando eu terminar outras facas dele que é para mim estar mandando para ele, viu galera? É um cliente bem bacana, um cara bem legal, viu? E aqui está guardado esperando eu fazer as outras facas para enviar essa daqui para ele. Vou guardando aqui as que eu já falei sobre elas. Então, essa faca bem aqui também é de um cliente que ele adoeceu, quando eu terminei de fazer, adoeceu, fez uma cirurgia, pediu para mim não vender a faca dele, que ele vai querer. Então, vou esperar mais uns dias, viu? Está aqui ó. Por enquanto, a única que está disponível é essa, das que eu já falei, aí as que tiveram disponíveis eu também vou falando. Falando logo até primeiro das que estão disponíveis, né galera? Essa faca está disponível, eu vendi ela para um cliente, não me lembro nem o que foi que aconteceu, acabou que o cliente não pegou, desistiu. É uma faca linda, cabo de jucar, vou até mostrar o tamanho dela aqui para vocês. Ela tem 11,5 cm de lâmina de fio, bainha de couro, couro legítimo. Está aqui ó, uma faca linda, feita de disco de arado, está disponível à venda, viu? Essas daqui galera, ó, isso aqui é umas facas que eu dei um acabamento, é de serrafita, lâmina de serrafita, aço muito cortador, muito boa. Eu dei um talento nela, dei um talento no cabo, coloquei a bainha, mas por algum motivo eu não me dispus dela ainda, está disponível à venda por um preço bem bacana. Isso aqui tudo, as que está disponível galera, vai ser tudo o preço abaixo da média, entendeu? Só para sair mesmo, porque é coisa que empancou assim, a gente tem que fazer tipo um bazar. Tem essa outra aqui que também é irmã dela, eu fiz, né? Fiz o mesmo processo que eu fiz nessa daqui, eu fiz nessa, coloquei a bainha, né? Está aqui ó, coisa boa também, coisa para cozinha, para caçar, para pescar, é coisinha boa. Não é aquelas coisonas, é caras, mas para corte é muito boa de corte, viu galera? Essa outra aqui ó, eu sorteei essa faca bem aqui, em uma plataforma aí, um cliente ganhou, mas ela não entrou em contato comigo, eu anunciei, ela não entrou em contato comigo, vou estar vendendo ela num preço bem barato, assim, abaixo da média, porque também eu quero me dispor das facas que estão todas empancadas aqui, viu? Não quero mais facas empancadas aqui, as que tinham empancadas, eu vou vender bem barato, abaixo do preço. Tem essa faca bem aqui também, é uma facinha linda, feita de mola de portão, viu? Muito bacana, cabinho de anjico preto, viu? Corta muito bem, boa para cortar isca, boa para tirar couro de bicho, é uma facinha flexível, mas é bem bacana mesmo galera, coisa boa, vendi muito essas facinhas aqui ó, por algum motivo essa daqui ficou, é porque um cliente pediu para ele me deixar para ele, e aí eu fiz outras facas, para ele mandei, na hora eu esqueci de mandar essa daqui, esqueci de lembrar ele que tinha mais essa daqui, logo ele comprou muita, essa daqui ficou para trás e não compensa pagar o frete para ir só ela, então está aqui disponível a venda também, viu galera? Vou, essas daqui, essas duas aqui, eu não falei a medida delas, vou falar a medida para vocês verem agora, ó, é 9 polegadas, viu galera? O, 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 23 centímetros de lâmina, beleza? Aquela lá é a mesma coisa mais ou menos, pode ver, ó, é mais ou menos a mesma coisa, por isso não vou nem medir, beleza? Agora vamos falar dessa daqui, ó, essa daqui já é um cliente, né, de um cliente, faz tempo que está aqui também esperando, esperando eu fazer uma outra faca para ele, e ainda não tive tempo de fazer as facas, que é para quando as outras ir, essa daqui ir também, viu? Ó, isso aqui é do meu amigo Lobinhos, viu meu amigo? Estou falando de você, essa é sua facinha, faz tempo que está aqui, botar para cá, tem essa daqui galera, olha, essa faca também, ela tinha uma outra bainha dela aqui, aí como ela estava parada, eu tive que me desfazer da bainha dela, passar para um outro cliente, ficando só a faca, eu tinha essa bainha parada aqui também, é uma bainha bacanazinha, não foi eu que fiz, mas é uma bainha bem bacana, ó, acabou eu deixando a bainha para ela, ó, ficando pelo um precinho bem baratinho também, ó, ela é feita de mola de portão, viu galera? Também, ó, mesmo aço dessa pequenininha, ó, mola de portão e cabinho de hiper roxo, viu? Madeira, hiper roxo, é coisa que corta demais essa faquinha bem aqui, essa daqui é de um cliente, viu? É de um cliente que ele também está esperando mais aí, quatro peças para ir junto com essa daqui, por isso não está disponível, agora eu vou falar direitinho qual que está disponível, ó, essa está disponível, é a número um, nota bem aí galera, porque quando eu falar pelo número, vocês vão saber, ah, eu gostei de tal, eu quero saber o valor de tal, eu não falo o preço, porque a gente não pode falar o preço, é assim no vídeo, entendeu? Ó, a número um, está disposta a venda, vou falar a medida para vocês também, ó, 23 centímetros de lâmina, viu? Ou seja, nove polegadas também, o mesmo tamanho dessas daqui, vou até colocar ela na ordem aqui, ó, a número um que está disponível à venda, a número dois que está disponível à venda, a número três que está disponível à venda, vamos ver, a número quatro que está disponível à venda, viu galera, ó, essa daqui por enquanto, essa daqui, essa daqui não, essas daqui ó, um, dois, três e quatro, essas quatro estão disponíveis à venda, mas, essa daqui também que está disponível à venda, e essa daqui que está disponível à venda, e essa ó, número um, número dois, número três, número quatro, número cinco, número seis e número sete, viu? Sete facas disponíveis à venda, se vocês tiver interesse, decora aí o número que eu falei, tira um print e manda para mim, gostei dessa, número tal, viu? Gostaram do vídeo aí galera, dá aquele joinha para postar no seu canal, se inscreva caso você ainda não seja inscrito, e ative o sininho de notificação, para você ser notificado assim que eu postar vídeo de novo, um forte abraço, espero vocês no próximo vídeo, valeu! Tchau! 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 Tchau!